Música Um sentimento inexplicável, porque, claro, todo mundo trabalha o que precisa, mas eu me sinto muito privilegiado. Música Depois eu me mudei de Belo Horizonte, fui para São Paulo, fui para São Paulo, fui para Brasília. Foi ficando cada vez mais difícil, né? Mas sempre me alimentando. Um dia eu vou fazer. E esse dia chegou. Foi hoje. Devolver ao governo brasileiro. E nesse processo foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Então a Vale do Rio Doce foi criada em cima da Vitória Minas, porque o elo de ligação, que viabilizava tudo, era a Vitória Minas. É a única ferrovia no Brasil que tem o transporte de passageiros diários a longa distância. A geração que conheceu o trem, basicamente vai ser a primeira a incorporar a ideia de viagem, a ideia de deslocamento como uma coisa cotidiana. Era a minha aventura de criança. Era um sonho viajar. Não tinha tanta condição. O brasileiro não tinha condição de viajar, não tinha poder aquisitivo. Então quando você viajava de trem, era uma aventura que hoje é tipo viajar num Boeing. Existe esse transporte de passageiros por uma medida socioambiental. É um dever da Vale mantê-lo. Não significa necessariamente que você tem retorno financeiro, porque o que se cobra da tarifa não paga a operação. O mais importante do que o aniversário da fundação da Vale é o aniversário da inauguração da Vitória Minas, no dia 13 de maio de 1904. e ainda não tinha dificuldade de se procurar no meu marinho. Música 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 A CIDADE NO BRASIL